Então, falando sobre a dimensão da entrada da informação, nós temos aqui como ele vai receber essa informação, como vai ser essa entrada, nós temos na dimensão a condição de ser visual ou verbal. Tratando do lado visual, nós temos que as características principais desse aluno para o aprendizado, eles vão se lembrar mais daquilo que eles conseguem ver, daquilo que eles vão ver. Podem aproveitar melhor com as figuras, os diagramas, os fluxogramas, filmes, vídeos, esquemas, demonstrações e gráficos. Então, esse caso é o caso que na sala de aula, tudo que ele é dito dentro da sala de aula, ele vai conseguir esquecer muito facilmente. E é um tipo preferido pelos alunos, principalmente dos cursos da área de exatas, que envolve muitas informações visuais, gráficos, equações, esquemas, demonstrações. E os vídeos, principalmente, ajudam bastante com relação a isso. Então, é uma forma que eu utilizo bastante, é trabalhar com os vídeos, para os alunos poderem conseguir receber essa informação de uma maneira melhor, né? Para poder ter uma entrada melhor dessa informação. E, em cima disso daí ainda, nós temos as estratégias que podem ser utilizadas para esse estilo de aprendizagem, nessa dimensão. Então, o professor deve associar imagens, esquemas aos textos, vídeos para apresentação oral do conteúdo. Então, na forma como ele vai receber tudo isso daí, é interessante ele poder receber essas informações de uma maneira com que ele consiga montar ali os esquemas de como ele pode receber isso aí de uma maneira melhor. E as ferramentas básicas que podem ser utilizadas, aqui eu digo básicas porque são infinitas ferramentas que podem ser utilizadas. Eu só vou citar algumas aqui, né? Lembrando também que todas essas ferramentas, todos esses aplicativos, todos esses elementos de metodologias e estratégias, eu vou apresentar todos num tutorial, cada um deles num tutorial, como utilizar, quais são as vantagens e quais são as desvantagens, tá? Com relação ao visual, a mais utilizada é o YouTube. Os alunos hoje preferem bastante assistir as aulas do YouTube. Então, qualquer coisa que eles tenham dificuldade, que eles tenham dúvida, eles recorrem ao YouTube justamente para poder buscar essas informações. Uma outra ferramenta é o Pinterest. O Pinterest tem ali alguns esquemas, algumas fotos, imagens, mapas prontos que você pode utilizar para o aluno. Basta você criar uma conta, você consegue colocar essas informações e compartilhar através das tags, né? E os alunos, eles têm acesso muito grande a esse aplicativo, a essa ferramenta. Uma outra, um outro aplicativo que eu uso bastante é o Instagram. Então, ali tem uma interação muito grande entre os alunos, de forma com que eu consigo colocar esses conteúdos e eles buscam essas informações lá no Instagram, na página do Instagram que eu mantenho. E o interessante é, em alguns casos, eu faço algumas transmissões ao vivo, justamente para poder tirar as dúvidas dos alunos. Então, essas transmissões que eu faço ao vivo, elas ficam lá no perfil durante 24 horas e depois eu posso agregar esses vídeos que eu estou gerando, dependendo do tamanho, é claro, eu posso agregar no IGTV, que é um servidor ali do próprio Instagram, onde você consegue colocar esses vídeos para os alunos poderem ter acesso. E também nós temos aqui uma dimensão que, dentro dessa dimensão, aliás, que é o PowerPoint, né? Mas nós sabemos que o PowerPoint é uma ferramenta que nós utilizamos e é importante não só levá-la para a sala de aula, né? Porque ela acaba se tornando meio que maçante com relação a você estar apresentando o mesmo conteúdo de forma com que ele não consegue ali interagir com aquele conteúdo. Então, claro, você montar uma apresentação no PowerPoint e deixar disponível para o aluno poder ter acesso antes da aula é muito importante. Isso daí nós vamos ver bastante quando nós vamos trabalhar e fomos enfatizar a sala de aula invertida dentro do próprio curso.